E o Couto? O Couto tem um monte de dinheiro após não gastar em nada, tão burro. Deve ver. Nunca vi ele comprar carro, nem nada, nem arma. É. Ele só duplicou, né? Não. Não? Não, ele não fez... Ele não quis. Ele não quis duplicar. Eita. Ele falou que era errado. Não podia ser artinho. Ele, ah, o jogo já é fácil de ganhar dinheiro e as coisas. Se eu fizer esse glitch aí não vai ter motivo pra eu fazer essa missão e ganhar dinheiro. É fácil juntar dinheiro nesse jogo. Não é caro as coisas. Bem barato. É que o Couto não gosta de carro dele, não tem no que gastar dinheiro. É um helicóptero. Também. É um helicóptero. Pega, gente. Meu carro é brindado. Ele tem quatro porras. Olha só o que que eu saio é da... Minha especialidade de Todo sendo. É um helicóptero, cara. Esse carro aqui está pela metade do preço também. Esse aqui é o Kuruma, né? Kuruma blindades O outro também Tá 47 mil o outro, nem lembro quanto que era o preço Qual que é o outro? O normal? O Kuruma é o normal? Eu vendi o meu pra liberar espaço Na garagem Se eu não me engano O normal Tava uns 90 ou 100 mil Nossa Tá 47 90 e poucos, acho 90 e poucos, porque tá 47, tá? Metade do preço 94, 95 mil Acho que era Eu acho que eu vendi por 80 e poucos Eu vendi Eu vendi uns carros que estavam na garagem Vendi o Entity Deu uns 200 e poucos mil, acho Nossa, eu vendi todos meus melhores carros É porque eu gosto mais dos clássicos, então Eu vendi uns carros hoje, mas é só porcaria Eu só fiquei com a Sand King Uma Zen Torno Ai que eu roubei do cara aquela vez Quando estavam fazendo os glitch Os cara fazendo glitch lá na frente Eu peguei Fui fazer também Peguei o carro do cara Nossa, eu queria ter gravado essa cena Que mais? Fiquei com a minha Turismo, né? Não posso me desfazer dela Vendi a Hakusho Pra pegar uma Akuma Certeza que vai vir mais dois carros clássicos nessa nova DLC Eu vou ter que vender mais um carro com o Porsche Vai vir mais, acho Porque vai vir uns Low Rider também Ah, vai ter Low Rider? Ah, então eu vou ter que liberar bem mais espaço na garagem Se tivesse dispensão a área, eu compro O Tampa É, o Tampa eu quero Eu quero vir aqui e jogo Sou fã do Tampa desde o Jax Desde o GTA Sanders Autunava ele E o Clover? Nossa, eu queria muito que tivesse o Clover 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 era o meu favorito Pintava ele de cinza com o teto preto Nem lembro os nomes dos carros, mas Nem eu lembro Bobcat, era uma picapezinha Bobcat eu lembro Bobcat ainda tem, né? Só que ela não é Eu gostava que eu mais gostava do Bobcat era do GTA IV Voodoo, que era dos Gangster O Voodoo tem ele, só que só é enferrujado Então, daí é só enferrujado, enferrujado não dá graça Tinha o... no GTA Sanders eu lembro também do... Não conseguiu acertar? Ah, tinha o... Nossa, eu atirei em cima dele Eu achei que tinha tempo Tem que acertar de novo aí Tem que adiantar o tiro se ele estiver em movimento É Ah, eu adiantei Míssele é bem lento Agora foi Agora sim Pior que é bem lento o... Míssele do... É bem lento Principalmente quando você está controlando ele Tem como controlar ele? Que nem você está fazendo aí Ah, tá, tá Mas eu queria fazer aquela missão da Mary Weather Que é difícil pra caralho lá É, apareceu ela ali Ah é? Não vi Ação e reação Olha essa neblina, não consegui enxergar nada Precisar dos mísseis, Patrick Joga de um lado e deixa eu usar Louco, tô conseguindo ver nada É só eu tirar da câmera pra te usar? Tá No final se mata o carinha lá O chefão Esse daí tem que ser a pé, né? Aham, senão me buga a missão É o Pedro rouba aqui Nossa, acertou o poste Poste da CR Ah, merda Ah, não explodiu? Tem mais um? Matou o cara Você tá maluco, você vem ali Você que fica no mesmo lado Você que fica no mesmo lugar que eu Sim, eu tô tentando Ah, explodiu agora Quer ocupar o mesmo espaço da... Não, não, não Tirei sem querer Ih, vai matar Não bugou? Ah, não bugou Não bugou Acho que corrigiram isso Admiro o cara ter ficado parado Se ele tivesse saído correndo Que nem era pra ele fazer Não tinha acertado É É que tava longe, né? Ele não tinha... Beleza O que eu perdi?